eu quero comprar um calçado, eu olhei assim pra ele e disse ele virou assim, nos africanos, eu, ué, em Brás não tem só africano, tem brasileiro vendendo, tem chinês vendendo, tem marroquino é porque eu quero comprar calçado na mão de alguém da sua cor é sério que ele falou isso? meu, eu olhei assim, como é que é? isso mesmo, meu povo a chegar foi o índio, ele chegou há uns 20 mil anos atrás ele foi o primeiro povo a pisar em território que hoje é território brasileiro e foi se estabilizando consoante sua vivência sim, ele foi criando laços e se distribuindo na região consoante ele podia viver naquele instante e ele foi criando laços, afinidade, parentesco, inclusive queria dar caça, da pesca e da agricultura o índio também vivia de tão sonhada caça o índio brasileiro caçava e vivia da caça brasileiro raiz, mas antes de tudo, bora pra nossa vinheta nós estamos de Cala Nova, é isso aí, a gente está representando a África e a nossa ancestralidade, no caso eu estou com o Ancara, Samacaca, tecido da Angola isso mesmo, hoje a gente vai falar sobre o Brasil e seus povos quem realmente é o povo nato, descendente, brasileiro, quem é o brasileiro raiz é isso mesmo que você está pensando o índio, o índio é o povo descendente e dono da terra é isso mesmo, desculpa se você está me ouvindo e você está falando o índio, mas eu sou brasileiro, eu sou dono da terra sim, você se apropriou com o tempo e com o tempo que você foi criando raiz e laços aqui porque você também foi, ó alguém que chegou alguém que chegou e começou se enturmando e criou laços, afinidade, parentesco, laços de sangue e hoje você é, pode falar que você é um brasileiro porque se você for buscar sua raiz geneológica você vai ver que você não é daqui não, meu rei você não é daqui não você é alguém que migrou ou seja, então, o brasileiro hoje ele é um povo que tinha que estudar sua raiz geneológica para parar de fazer algumas perguntas toscas e bestas que eu considero como um racismo premeditado o racismo disfarçado porque eu já sofri muito e eu até hoje dou um sorriso engolo seco e falo é, e nem que se segue e aí vamos dois hoje vamos falar do índio o índio chegou chegando como povo nômado ele foi se deslocando com sua necessidade ou seja, onde o clima mudava ele pegava na casa dele, desmontava e ia para o outro onde a natureza se assemelhasse a sua vivência ou seja, quando ele precisasse mais de caça ele tinha que pegar na casinha e ir para o outro lugar para ele poder residir porque as condições assim permitiam então, o índio é o cara que é o dono da terra se ele chegar para mim e falar assim ô zumba cacique não quer você mais aqui você ir para Angola agora eu pontapiar sua bunda e você indo para Angola agora eu nada mais tem índio eu vou agora porque ele é o dono da terra sem brincadeira sem nem sem nada hoje a gente vai ler um pouco sobre o povo que é hoje o atual povo brasileiro e lá vai o povo é descendente principal de europeus de origem latina sobretudo de colonizadores portugueses mas também de imigrantes pós-colônias espanholas italianas e germânica especialmente de alemãos também de africanos esse está aqui de origem oeste africana chamado de sudaneses nos tempos coloniais e banto que é o meu povo como angolanos e moçambicanos o povo indígena sul americano principalmente do grupo tupis e macro chase se alguém saber essa pronúncia eu vou pôr aqui na descrição o nome e aí alguém fala como se lê além do outro do outros grupos em menor grau descendentes de imigrantes japoneses eslovos eslavos em menor grupo descendentes de imigrantes japoneses eslavos especialmente de poloneses e ucranianos semitas destacando sicírios libaneses e judeus esse é o povo de que compõe o nosso querido Brasil no período em que se seguiu a descoberta do território brasileiro pelos europeus a designação brasileira foi dada aos comerciantes portugueses de pau Brasil isso mesmo referindo-se exclusivamente àquela atividade visto que os habitantes da terra eram na sua maioria índios ou portugueses nascidos em Portugal ou em território agora dominado pelo Brasil no entanto em 1822 tanto no Brasil como em Portugal era comum atribuir o gentílico brasileiro a uma pessoa normalmente de ascendência portuguesa residente ou cuja família é residência do estado do Brasil isso em 1530 a 1815 isso em 1530 a 1815 pertencente ao império português durante a vigília do Reino Unido de Portugal Brasil e Argavês isso aqui Argavês 1815 e 1822 no entanto houve uma confusão quando a nomenclatura ou seja meu irmão você que é o brasileiro que chega no acobando e fala assim homo africano o que é que tu veio fazer no meu país eipa cuidado vai procurar sua raiz genealógica e para de ser bunda mole ou preconceituoso isso é preconceito racial sim minha gente por que que eu estou falando disso porque eu cheguei aqui no Brasil em 2012 isso eu cheguei no Brasil em 2012 2012 de 2012 para cá eu estou aqui acho que normalmente vai dar uns 9 anos e eu já fui já me perguntando todo tipo de perguntas idiotas sem nexo sem cabimento que eu respondi algumas no calor do momento e a outras eu fiquei no silêncio para não aprontar vou citar algumas numa delas foi o seguinte eu estava no tatuapé quando eu cheguei eu morei no tatuapé lá na doutor Raul da Rocha Medeiro lá aquela rua nunca vou esquecer que é bem do lado do Celso Garcia e tinha faculdade acho que em UNIP ONC é e tem muito estudante como era perto de casa então a gente quando circulava só via estudante aí uma estudante chega para mim e me fala oi moço tudo bem e eu com um sorriso tudo é isso que dá ser simpático se eu tivesse uma bola de cristal e sobre isso o que ela ia falar eu falava não tudo mal ela posso fazer uma pergunta inocente pode ela disse por que que vocês vêm para cá para o Brasil eu porque os seus ancestrais vieram da China e ninguém os expulsou mano ela ficou bolada ela ela do oio puxado ela disse assim eu não sou japona eu não sou chinesa eu sou descendente de japonesa eu disse por isso mesmo se seus ancestrais vieram para o Brasil e ninguém mandou embora por que você está mandando embora ela eu não estou te mandando embora eu disse a pergunta que você me fez é a mesma que podia te fazer por que que seus ancestrais seus descendentes vieram do Japão para o Brasil será que fugiram a primeira a segunda guerra mundial será que foram expulsos do Japão delicadeza né é quando você faz uma pergunta dessa para alguém vai procurar sua raiz genealógica que deixa de ser bundão porque existem perguntas que você faz que não devem ser feitas nem por mais curioso que você seja porque acho que pimenta no olho dos outros é refresco né é isso que vocês dizem no nosso você não vai pôr no seu mas no do outro você quer pôr então é embaçado fazer esse tipo de pergunta e a outra foi o seguinte uma vez eu estava no meu trabalho eu trabalhei registrado durante 5 anos e acho que 8 ou 10 meses eu quase quase completei 6 anos e tinha um cara lá que era vendedor ele vendia todo tipo de produto de perfume a coisa de cosmético calçado ele vendia tudo acho que ele vendia o que você quisesse se era roupa completa ele já trazia tudo o que tinha e te vendia só que esse cidadão ou esse senhor ele fazia umas brincadeiras nada a ver que eu não gostava de nenhuma delas eram todas tanto quanto racistas e eu já estava até aqui aí eu falei mano quer saber é um tiozão se eu pegar nesse tiozão e dar uma porrada eu vou aí preso e vou ferrar com a minha vida aí eu fiz o que? eu ignorei o cara aí ele veio e veio pra mim e falou assim ô zumba eu sim tudo bem eu tudo eu quero comprar um calçado ué eu olhei assim pra ele e disse vamo Brás ele virou assim nos africanos eu ué Brás não tem só africano tem brasileiro vendendo tem chinês vendendo tem marroquino tem sírio tem gente que a gente nem sabe pronunciar o nome do país vendendo lá então tem gente de tudo quanto tem país vendendo qualquer cara que tem uma loja e que é vendedor e que seja não brasileiro não tá lá vendendo no Brasil não tem só africano aí ele ele disse assim é porque eu quero comprar calçado na mão de alguém da sua cor é sério que ele falou isso meu eu olhei assim como é que é dentro de mim é sério que eu ouvi isso é ali é quero comprar alguém da sua cor gente eu não falei nada eu simplesmente fiquei calado na damasté grego disto aí deixei ele lá falando sozinho até hoje eu não falo com ele aí você vai falar pô Zumba por que você fez isso pô parou de falar com ele por que se não tem nada a agregar melhor você ficar distante porque você tem que viver sua vida e eu vivo a minha vida eu não vivo vida de ninguém não tô tentando agradar ninguém eu vim e tô lutando por fazer o que mesmo trabalhar e me alimentar então se a pessoa não quer fortalecer com conversa que seja produtiva educativa ou saudável então eu não sou obrigado a ter que ouvir as parafernália as ofensias deles e ter que sorrir se tem que dar uma vontade de virar o papel a negra e fazer uma voadora do cidadão mas nada de violência que aí vezes tem coisa que a gente tem que fazer o que educar ou no silêncio ou na conversa afinal de contas a gente hoje é grato a tantos pretos como uma medalha ali malgo maxi louis armstrong e tantos outros que passaram aí lutando fizeram tanta tanta diferença dando assim a possibilidade do negro hoje ter seu lugar então se você tem o seu lugar como negro pode crer pessoas morreram pessoas conversaram pessoas fizeram protestos pessoas impuseram de que você é um ser que precisa viver a sua vida independente de seu estado condição classe social ou independente da sua questão religiosa independente da sua formação acadêmica independente de sua origem independente de seus status independente não sei se a estratégia se estivesse aqui na terra se o povo iam deixar ele viver porque a tal da liberdade de expressão que tem pra todo mundo que dizem que existe então a gente se existe essa liberdade a gente vive em função dessa liberdade gente hoje foi isso o que eu tinha pra falar pra vocês na próxima a gente fala mais um pouco sobre coisas que já passei aqui coisas que são desagradáveis de ouvir coisas que apertaram o coração e deram aquela dor no momento mas que eu continuo de cabeça erguida e vivo a minha vida em função do que eu acredito que eu acredito que eu posso viver a minha vida daquilo que eu acredito e idealizo então o que eu acredito Legenda Adriana Zanotto